Vai ver que nome poderoso, vamos dizer de novo, quem dá a última palavra? Jesus Agora eu gostaria que toda a igreja me caixa de pé, até as crianças Vamos colocar nossa crenhação, ó irmãos Esse jogo que nós vamos visitar, Deus deu um livramento de morte pra ele, no dia de hoje E eu vou colocar aqui no sexto E essa semana ainda a mãe dele vai ligar Pra contar o milagre que Deus fez na vida desse jovem, porque eu creio, porque eu sou um milagre Quem precisa de um milagre, gente, aí? Então você vai levantar a mão mais alto, se você precisa de um milagre, um G, tu vai levantar bem alto Isso é um ato de fé Fé é uma coisa que você não vê com os olhos da carne, mas espera, acredita que vai acontecer Esse moço, vem cá, filho, eu te conheço, mas fique Quem é esse? É visitante? Cadê? Deus visitante? Davi, é o Davi? Você é Davi? Ana? Cadê a Ana? A Ana já tá casa, né Ana? Glória a Deus, aleluia, irmã Andressa Que é ela Você? É tio Glória a Deus Você quer ir lá, irmão? As pessoas, às vezes, não Então o que que Deus falou aqui? Nós temos que colocar nossa fé em? Em ação Por isso que chama Orar Vamos orar Mas ter ação Então nós vamos colocar em ação aqui agora Por que que vocês abaixaram a mão? Tá cansado? Não, acho que vocês estão mais desacredo aqui, irmão Aleluia, foi muito bom O que Deus fez hoje naquele lugar Foi muito bom, muito bom Eu não tenho palavra pra agradecer o Senhor Que Ele tem feito em nossas vidas Mesmo que a minha bênção ainda não chegou Irmão, aquela que o Senhor prometeu É o nome do Senhor pela tua vitória Pela tua bênção Porque a tua vitória é a minha vitória Minha vitória é a tua, aleluia Eu espero mais um pouquinho porque vai vir Agora, por favor Pega aqui um azeite Aleluia Isso O irmão só vai colocar O dedo no azeite e colocar na testa da criança Leva com tua mão Faz assim, ó Afinando aí Tá escrito na Bíblia Minha, na tua Mas só que não vai Deus tá afinando aí Que através do louvor Deus repreendeu o demônio que estava na vida de saúde E essa enfermidade que o médico disse Que não tem mais gente Vai cair em poder através do rato da glória Você vai bater a palma e vai cair da glória Pera aí um pouquinho Vai encher o teu pulmão de caraí Vai encher o teu pulmão Porque conta a glória do meu Senhor É ele que está indo aqui nessa noite Essa criança E ela vai vir aqui Vai cair da criança novamente Vai contar o milagre Em nome de Jesus Estão preparado aí? Estão preparados? Vai acontecer o milagre nesse sexto Vai acontecer o milagre Vai acontecer o milagre Vai acontecer o milagre Vai acontecer o milagre Deus tem poder Estão preparados? Eu vou dizer Põe, filho do Espírito Santo Você vai bater a glória E bater a palma Pra Jesus Já clarificando ele Quem entendeu? Tem pessoa que já está sentindo o poder de Deus aí Aleluia Deus pode fazer o milagre também lá na tua casa Pode fazer o milagre lá na Bahia Faz o milagre aí na Estados Unidos Pode fazer o milagre aí na tua casa Na tua família Faz o milagre aí na tua casa Faz o milagre aí na tua casa Pode fazer o milagre aí na tua casa Eu tenho que fazer o meu alguém Eu creio Aleluia Aleluia Amém Amém Quando é que a criança vai fazer o teu exame? Semana de 20 e dia Dia 13? Dia 13 ela vai voltar a fazer o meu exame Você está disposta a fazer O exame aqui? Quem vai beber o milagre? Eu já vi um milagre aqui nessa noite Essa criança Quando ela ficou grávida Teve uma pessoa que ficou doido Ficou doido e bavido Quando aconteceu a geração dessa moça Mas o meu senhor Ele fechou a sepultura dessa criança Aleluia Porque essa criança não estava no plano dela Mas já estava no plano do Senhor Aleluia O mal da engrandecida é o nome do Senhor E tu tem que criar ela e não no caminho do Senhor Destinar todos os preceitos do Senhor Porque era um milagre na mão do Senhor Aleluia Quem crê nesse nome da vida? Você crê nesse? Quem crê nesse nome do Senhor Vai aumentar sua fé Não está muito bom de gostar Viu?